Salve, amantes da natureza, galera! Começar o vídeo assim, pra dizer pra vocês hoje, galera, que hoje não teve vídeo no canal. Não tem vídeo no canal, né? Porque nós chegamos do serviço, fomos fazer um serviço, tá, gente? E não deu tempo de estar filmando. Nada pra vocês hoje. Hoje nós íamos fazer um vídeo, nós íamos fazer uma... Uma vala lá, arrumar a vala na saída de água ali, bem bonitinho. Mas não deu porque acabou que... Acabou que nós chegou tarde aí, acabou... Não dando, escureceu e não deu pra filmar. Mas, pra não ficar sem vídeo de nada, eu vim aqui explicar pra vocês, falar com vocês. Já vou mostrar um pouquinho a minha chácara aqui de noite. Vocês já viram na live, né? Mas acho que eu nunca tinha feito um vídeo mesmo assim. E aí tá aí. Um vídeozinho, ó, tem luz aqui na frente da chácara. A chácara acaba ficando um pouco mais clara, né? Por causa disso. E as luzes da... Da chácara também que eu coloquei. Acaba ficando assim, beleza? Bom, é isso aí, gente. Mas não esquece do nosso canal, não, tá? Porque quando nós ficamos sem pôr vídeo, nosso canal cai bastante. O pessoal deixa de ver depois os vídeos. Não esquece de nós, não, gente. Porque nós não esquecemos nunca de vocês. Tudo que nós fazemos, todos os trabalhos, tudo que nós fazemos é pensando no canal, beleza? É isso aí, ó. Nossa casinha. Tá aí. Ali tá. A lana lá dentro. Minha pâmula fazendo janta. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Um ótimo feriado pra vocês. E feliz dia das crianças. Criançada! É nóis!